Violinos, Baudini, quais são os violinos que você tem hoje, o que você mais gosta, o que você mais toca? Tem um que você gosta mais para solar, isso, aquilo, como que é? Eu sou, desde que cheguei aqui, eu sou um entusiasta da luteria brasileira, por dois motivos. Primeiro, porque acho realmente que é muito válida a contemporânea. Tem um grupo de jovens luthiers brasileiros que são excelentes e que praticam, isso não é secundário, que praticam preços para o mercado brasileiro. Então, eu acho muito importante isso, ter a noção de onde eles vivem, de onde eles trabalham e com quem eles lidam. É muito importante isso. Então, eu cheguei aqui com dois violinos. Nenhum dos dois está comigo, mas tinha um italiano contemporâneo e tinha um antigo italiano. Eu vendi os dois e, hoje em dia, eu tenho um único antigo, que é o Sebastian Klotz, de 1760, que é um violino maravilhoso, com uma qualidade extraordinária. Talvez não uma projeção enorme, mas para música de câmera é algo, ou música barroca, por exemplo, é algo realmente sensacional. Mas, ao longo dos anos, eu gostei muito de adquirir, depois vendi para alguns alunos, porque precisavam. Então, fui passando, mas eu acho que se nós músicos brasileiros, instrumentistas brasileiros, não incentivamos a produção brasileira, quem vai fazer isso? Então, eu já tive violinos de Paulo Mouta, do Nordeste Cearense, de Jetson Bravin, de São João del Rey. Eu tenho. Ah, maravilhoso. Um trabalho incrível. Dois de Marco Schmitz, um violino moderno, um violino montado normal e outro barroco. Esses estão ainda comigo. Depois, tenho o meu violino principal, hoje, que é um Luiz Amorim, que é o luthier brasileiro que fez sucesso lá fora. Agora, tem um ateliê em Cremona. E pratica preços europeus, justamente, por viver e trabalhar lá. Mas eu comprei, o primeiro violino de Amorim que eu comprei foi quando ele trabalhava ainda no Brasil. E os preços eram ridículos comparados com os preços de agora. Então, esse é outro motivo pelo qual eu estimulo sempre em buscar a luthieria brasileira. Porque, se você sabe fazer um bom negócio, esse bom negócio pode se tornar um excelente negócio. O meu violino, Luiz Amorim, hoje, vale dez vezes quanto eu comprei. Estou falando de poucos anos atrás. É um investimento. Agora, um violino antigo, se você não tem muito dinheiro para gastar, como é a maioria das situações, você gasta dez, vai valer dez. Não vai valorizar muito. E é muito difícil que seja algo de qualidade, com valor baixo. Porque violino antigo, bom, custa. Custa. Agora, no Brasil... Ah, e agora tenho duas encomendas a caminho. Uma com André Amaral e uma com William Vasconcelos. Ah, sim. Que, inclusive, é do interior. Sim. Trabalha no interior. Rio Claro, acho. Acho que é Rio Claro. Rio Claro. E eu vi uns violinos recentes dele e achei sensacional. Então, digamos que... Digamos que eu acho que é importante estimular a luthieria brasileira, mas não só pelo fato de ser brasileira, porque vale mesmo. Vale mesmo. Eu estou tocando com um violino brasileiro. Meu violino principal, porque o antigo é muito bom, mas digamos que colocando nos pratos da balança qualidade, potência, projeção, todos esses elementos, O meu atual amorim é aquele que me oferece mais, é aquele que toco com mais frequência. Eu quero saber sาม as coisas para o dia das palavras que eu faço. Eu quero saber, é o que eu tenho que ver, é quero saber falar. E eu tenho que ver. Então, eu tenho que ver. Ainda não, não há. Eu tenho que ver.